Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para fazer uma receita de bumbum de chocolate. E a gente está usando essa roupa aqui para não sujar a outra por baixo, tá bom? A gente ganhando girafas, mas a gente guarda. E a gente vai precisar de forminhas, que essas forminhas vocês encontram em confeitaria de festas. Para enfeitar a mesa, essas coisas. E a gente vai usar esse chocolate aqui, que ele é o mais fácil de derreter assim, para fazer esses bumbumzinhos. E ele é muito gostoso e vai ficar muito gostosa na receita. E também a gente vai precisar de duas colheres para colocar aqui, né? E as nossas forminhas são de coelhinho, né? Duas grandes e seis pequenininhas. E a gente vai derreter em banho e maria no fogo alto. E a nossa mão vai deixar para a gente. Então a gente já vai voltar com todo dia derretido. Tchau! Gente, agora a gente vai colocar na forminha, o chocolate na forminha de coelhinho grande. Então vamos colocar, né? A gente vai usar uma colher grande e outra para ajudar. A gente só vai fazer nesse, porque esse daqui é o que precisa de mais. E esse vai durar bastante. O chocolate... Eeeeeeeeee... Caio fozinho! Precisei de muita colher de ajuda. Esse daqui já cai fozinho. Você vai alivando ele para ele ficar muito duro. Para ele se espalhando, para você não pegar tanto chocolate Aí vai colocando na formiga Deixa eu colocar aqui daqui Ele já esfriou E tem que ir espalhando bem E a gente só vai fazer nesse Porque a quantidade que a gente fez Deu só para fazer nesse O meu já está terminando aqui E você tem que ser rápido Porque senão vai derreter Vai endurecer Não tem problema de sujar a formiga E eu só estou colocando a mão Porque ele já endureceu Quer dizer, ele já esfriou Gente, o meu já está pronto Tem que preencher bastante Porque se colocar depois E esses espacinhos Vai deixar assim Porque quando a gente já estiver duro Vai dar para tirar essas forminhas Porque vai ser fininho e vai ser fácil de tirar Mas a Bela está terminando aqui também Pronto E... Gostinho, ó Gente, a gente ainda tem chocolate aqui E a gente vai... Tira a panela da frente A panela está... Isso A gente já fez um para demonstrar Então, gente, agora a gente vai colocar a geladeira A gente vai colocar a geladeira Gente, a gente vai colocar a geladeira Gente, a gente voltou E já está pronto os nossos bombons Já endureceu E agora a gente vai desenformando E... Ele já está soltando Ele já está soltando Ele já está soltando Ah... Hum... Ficou bom Só o que quebrou, né? Porque... Já coloca... Deixa eu tomar isso daqui, né? Para tirar a geladeira Gente, ficou uma delícia Ficou muito bom Passam na... 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 Na casa de vocês Que ficou muito gostoso Essa receita Olha como ficou bonito E ele não quebrou Esse daqui Ficou mais resistente Esse daqui ficou um pouco menos resistente Mas deu todos Ficaram certo E pareceu o da Cacau Show Então, gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei E se inscreva no canal E essa receita foi super fácil E a gente deixou meia hora na... No congelador E... Depois de meia hora Foi muito rápido Ele já endureceu E quando você desenformar ele É só desenformar Que ele já sai Não precisa fazer assim Mas eu não queria quando você tem Não precisa fazer assim Até a próxima Tchau 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 Obrigado.